Vamos testar? Vamos testar? Vamos testar? Olha lá, olha lá, olha lá, sem rastro. Sem empurrar o TDAH das pessoas. Ai, eu não vou ver o rastro. Você quer ver o rastro? Você gosta? É, não quero. Ah, filha. Eu vou mostrar o que você aprendeu. Conta que você escreveu Papapig sozinha. Papapig. E você está tentando escrever televisão. E aí você escreveu televisão. Vamos fazer aula de forno. Sim. A, olha o mãozinho. Â, o, ao, ao, não, não, tal, tão, tão, paô, pão. Muito bem, filha. Agora você aprendeu a diferença do A e do ã. Então, é televisão ou é televisão? Te-le-vi-zão. Imagina você com um rastro nessa tela. Que capeteiro que ia ser. Oi. Eu roubo o suco. Está tudo bem. Vamos secar. Seca. E dá tchau. E a passação. Tá tudo bem, toilets. Não é e. Estamos menos no ar.